Estamos de volta com o TVC Agora e agora é hora do TVC Emprego. Se você que está aí nos acompanhando, está à procura de uma vaga no mercado de trabalho, já pega o seu celular, tire foto das vagas que nós vamos falar aqui agora ou até mesmo pode anotar, encaminhar para uma pessoa que você conhece, que está precisando, que vem um 2024 aí com você trabalhando. Vamos então com a primeira vaga aqui no nosso painel. Olha só, mecânica em geral e elétrica. Olha, um salário muito bom, viu? R$ 2.000 mais bônus, né? Lembrando que você tem que ter experiência comprovada em carteira. É só você ligar para este telefone que está aí. 67-992-003546. Vaga de mecânica em geral e elétrica com salário de R$ 2.000 mais bônus. Lembrando que tem que ter experiência comprovada na carteira. 67-992-003546. Próxima vaga. Olha aí, atendimento. Salário de R$ 1.674 mais R$ 200 de hora extras, mais outros benefícios, né? Está aí também o site, o e-mail que você pode estar mandando o seu currículo, que é o vagacacaushow3l arroba outlook.com. É uma vaga de atendimento, o salário é R$ 1.674 mais R$ 200. Tem hora extras também, né? Horas extras. E outros benefícios. R$ 1.674 é o salário, então você pode encaminhar o seu currículo para este e-mail. Próximo aqui é uma bolsa de estágio na área de pedagogia. Olha só, gente, remuneração de R$ 850 por 6 horas. Isso mesmo, R$ 850 por 6 horas. O telefone para você entrar em contato é o 352-404-99. É uma bolsa de estágio na área de pedagogia. Temos mais uma? Não, então olha, todas essas vagas aí que vocês acompanharam aqui comigo vai estar também no nosso portal RCN67. Você pode entrar lá, vai estar tudo sinalizado, as informações, o que precisa de comprovação na carteira ou não, tá bom? Se você já está trabalhando e conhece alguém que está precisando de um emprego, já encaminha a nossa live também ou printa aí no seu celular e já encaminha para essa pessoa, certo?